O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano! Tudo bem com vocês? Eu sei, é a segunda vez que vocês me veem hoje, né? Eu estava na aula de língua portuguesa da professora Regiane e voltamos para a nossa aula de matemática aonde? Na sua telinha. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Aline Gack. Mas, pois é, eu disse ontem para vocês que eu tinha uma surpresa e um convidado. Inclusive, pedi para vocês o quê? Chutarem quem seria meu convidado. E aí, vocês já sabem, né? Este aqui é o meu convidado. Vamos lá! Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu estou tão enferrujado que eu nem sei mais qual a câmera olhar. Então, qualquer coisa, eu posso tropeçar aqui, mas eu só vim porque é com a professora Aline. Afinal, nós vamos entrar numa batalha, não é, professora Aline? Sim, uma batalha que eu vou ganhar. Olha, você está vendo que foi por conta dela. Beleza! O Andrei, meu parceiraço, ele já está com muita alegria, lógico, torcendo para mim. Não, 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 você quer ver que não? Ó, olá, Andrei, primeiro, tudo bem? Andrei, você está torcendo por mim? Ó, está vendo? Está torcendo para a Alininha. A Alininha. É, Alininha. Isso é choro. Não, não é choro nada. Não é choro. Vamos lá. Já tem o quê? A torcida do Andrei. Está ótimo, tá? E vocês aí do quinto ano, lembrem-se, a aula é de matemática. Portanto, devem torcer por mim, por favor. Os professores e as professoras já estão torcendo lá por mim. O Rodrigo vai ganhar. Yes! Gente, eu preciso ganhar um jogo desse. Olha, sério, eu trouxe o professor Rodrigo só para poder ganhar dele, porque todo jogo que eu fiz com ele, eu perdi. Então, eu trouxe ele de volta para poder ganhar. Vocês entenderam? Entenderam? É por isso, certo? Deu para entender, né? Deu, deu. Vamos lá. Mas não é assim, a gente vai jogar um jogo e pronto. A gente tem que saber do que a gente está falando e depois qual é o jogo. Sim, perfeito. Inclusive, todos os jogos têm o quê? Uma habilidade por trás. Sim. Certo? Não jogo por jogo, né? Então, vamos entender o que é isso. A habilidade é a seguinte, EF05MA15B. Construir itinerários para representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano primeiro quadrante. Utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção, de sentido e giros. Pessoal, não sei se vocês lembram, a gente já teve uma primeira aula dessa habilidade. Que, inclusive, eu fiz essa aula com a professora Fran, de Educação Física. Onde a gente retirou alguns exercícios do EMAI, né? De itinerário, onde a gente tinha que encontrar onde uma garotinha sentava e tudo mais. Vocês lembram dessa aula? Então, essa daqui é a nossa segunda aula para a gente concluir essa habilidade. Ok? Até aí, tudo bem, Prô? Inclusive, sim. Inclusive, professora, quando a gente começa sempre com plano cartesiano, para a ciência da geografia, nós podemos trabalhar, por exemplo, as coordenadas geográficas. E olha, sabe qual é o legal? Com a coordenada geográfica, você localiza qualquer ponto sobre a superfície terrestre. Não é para pouco, não. É qualquer ponto. Você pode estar no meio do Atlântico, no meio do Pacífico. E a gente encontra. Encontra por meio da coordenada. Você está vendo? Matemática também é geografia. Então, geografia e matemática também estão relacionados. Tudo a ver. Aliás, as disciplinas se relacionam, né? Não dá para a gente trabalhar assim de maneira isolada. Muito bom. Agora sim. Vocês entenderam que o quê? Trouxe a pessoa certa para hoje. Para ganhar. Vamos lá. Não. Para eu ganhar. Então, vamos lá. Vamos lá. As coordenadas devem ser mencionadas, lembrando, essa é uma regra em pró, presta atenção. Então, as coordenadas devem ser mencionadas primeiro na horizontal e depois na vertical. Essa aqui é uma regrinha que inclusive a gente vai usar nessa atividade agora que antecede o jogo e depois no jogo, ok? Então, primeiro eu vou dizer na horizontal e depois na vertical. No caso do que está aparecendo na telinha para vocês, eu vou dizer letra primeiro e depois número. Perfeito. Ok? Letra e número. Mas eu tenho uma perguntinha para a galera do quinto ano. Observando essa imagem que está na telinha, qual turma está localizada na coordenada G6? Professores do quinto ano, tragam as contribuições dos alunos, ok? Então, vamos lá. Olhando aqui, ó, essa malha quadriculada, qual é a turma que está na posição G6? E aí, vamos lá? Eu quero contribuições dos alunos, certo? Posição G6. G6. Essa eu sei. Eu sei a turma. Você sabe? Já deu para achar? Já conseguiu. Professora Aline, eu fiquei com uma dúvida aqui. O que é vertical e o que é horizontal? Porque às vezes parece uma coisa tão tranquila, mas eu fico assim, vertical, horizontal. O que seria isso, professora? Tem uma regrinha que é fácil para você entender. Inclusive, assim, eu brinco muito com essas coisas. Não precisa ficar falando difícil, né? Claro que não. Vamos facilitar? Então, beleza. Horizontal, deitado. Ah, moleque, era isso. Eu também falo assim. Horizontal, deitado. Vertical, de pé. Acabou. Aí você não esquece mais. Por exemplo, então, um prédio. Um prédio. Vertical. 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 E se eu derrubar o prédio? Horizontal. Ah, moleque. E terrorista. Porque você derrubou o prédio. O prédio. Né? E não podia. Muito bem. Mas eu gostei disso. Ah, por isso que quando nós estamos falando em cidades e a galera fala assim, a cidade, ela vem se verticalizando. Quer dizer, então, que os prédios, ela vem crescendo para cima. Para cima. Menos casinhas, mais prédios. Show de bola. Beleza. Eu só queria lembrar. Quando você está na praia, você fala que você vai olhar o horizonte. Ah, agora fez sentido. Fez sentido? Vou olhar o horizonte. Fez sentido agora? A gente não vai olhar o vertical. Não, não vou olhar o vertical. Vou olhar o horizonte. Deu para entender agora? Se estiver em Santos, olha o vertical nos prédios. Verdade. Todos tortos. Verdade. Com as dicas, vamos para a atividade. Vamos lá. G6. Qual é o movimento que o aluno vai fazer? Eu vou encontrar a letra primeiro. G. Ok. Vou encontrar o número 6 e vou fazer a ligação entre esses dois pontos. Ok? A letra G e o número 6. Então, vamos lá. Se eu fizer esta ligação, onde eles se encontram? E aí? Agora ficou fácil. A gente encontra a turma do segundo ano B. Certo? Até aí fácil, né? Aí não tem problema. Está moleza, né? Está moleza. Está moleza. Mas aí eu tenho uma outra perguntinha. Indique a saída. A saída é a mesma imagem. Então, agora a gente vai indicar a saída para alguém que está na posição do segundo ano B. Então, eu estou lá. Nesse lugar aqui, Prô. No segundo ano B. Eu preciso indicar a saída. A saída está aqui, olha. Certo? Como eu poderia fazer isso? Vamos lá. Eu vou facilitar. Vou dar todas essas coordenadas para vocês. Então, vamos lá. Você que está assistindo aí pela televisão, vai seguindo aqui as minhas coordenadas. Sigo em frente por cinco quadras. Vamos lá. Vou até apagar aqui, porque acho que vai ficar mais fácil, né? Apago aqui. Essa lousa está bonita. Está bonita, né? Não era assim o não? Não, não era não. Era uma lousa que nunca funcionava comigo. Olha, agora... Agora... Né? Então, vamos lá. Estou aqui no segundo ano B. Vou andar em frente por cinco quadras, ok? Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Tá. Cheguei até esse ponto. A partir desse ponto, eu vou virar 90 graus à direita. Virar... Pensa aqui, ó. Que é o aluno virado. O aluno saiu lá do segundo ano B. Tá aqui, ó. Virado de frente para o terceiro ano B. Então, ele vai virar, nesse momento, 90 graus à direita, ok? Virou 90 graus à direita, ele vai andar mais três quadras, ok? Três quadras. Uma, duas, três. Andou mais três quadras. Chegando aqui, ó. Ele está de frente para a letra B lá em cima, porque ele estava andando, ok? Isso. Chegando aqui, ele vai virar agora 90 graus para a esquerda. E andar uma quadra. 90 graus para a esquerda, andou uma quadra. Nesse momento, quem estava no segundo ano B, saiu. Professora Aline, eu posso, de repente, comparar isso a uma receita de bolo, passo a passo? Primeiro, pegue os ovos. Depois, quebre os ovos. Certo. Depois, coloque na tigela. Pode. Passo a passo. E você pode comparar uma outra coisa também. Você quer saber o quê? Sim. Vou mostrar agora. Olha o que você pode comparar. Instruções de um jogo. Se você segue todas as... Não foi combinado isso, tá? Só para avisar que isso não foi combinado. Se você segue todas as instruções do jogo, é a mesma coisa. Você tem que seguir o quê? Passo a passo, entender todas as regras e seguir passo a passo. É a mesma coisa com as coordenadas. Perfeito. Certo? Tudo certo, por enquanto? Tudo certo, por enquanto. Vamos, então, às instruções do jogo? Então, instruções do jogo. Que tal jogar? Vamos lá. O jogo... A gente vai... Ah, primeiro. Que jogo a gente vai jogar? Campo Minado. Campo Minado. É o prédio destruindo. Então, o jogo Campo Minado... Não, não para de destruir as coisas. Não, não para de destruir as coisas. O para. O Campo Minado pode nos auxiliar a compreender o plano cartesiano. As instruções do jogo são as seguintes. Utilizaremos o plano cartesiano, o primeiro quadrante. Falar as coordenadas. Primeiro, a abcissa, que é a horizontal. É a mesma coisa que a horizontal. Como que é o nome? A abcissa. É a mesma coisa que a horizontal. E depois, a ordenada, que é a mesma coisa que... Vertical. Isso. Se atingir uma bomba, perde um ponto. Tá bom. Se atingir o espaço vazio, ganha um ponto. Tá. E a gente começa os dois com 10 pontos. Deu para entender? Deu. Você sabe onde estão as bombas? Não sei onde estão as bombas. Quem fez o Campo Minado? Fui eu que fiz. Tá bom. É só essa informação. Mas, vamos lá. Não tem muito a ver com isso. Por quê? É que vocês do quinto ano não viram, mas os alunos do quarto ano sabem que eu joguei um jogo chamado Batalha Naval com a professora Fran. E eu fiz o Batalha Naval e eu perdi. Então, isso não quer dizer muita coisa. Certo? Então, fique despreocupado. Tudo bem. Tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso placar. Então, jogadores. Certo? Jogadores. Pode pôr assim. Rodrigo. Aline. Olha que letra bonita. Só que não. Igual a minha. Rodrigo. Lembrando que a gente vai começar com 10 pontos cada um. Sim. Certo? Então, conforme a gente for ganhando os pontos, eu vou anotando. Tá bom. Tudo certo até agora? Tudo certo. Tá. Vou deixar as minhas fichinhas aqui, porque agora é a hora o quê? Da batalha. Inclusive, vocês viram, né? Eu vim o quê? Preparada para a guerra. Então, peraí, professora. Para jogar batalha, eu sempre vou ter que considerar o vertical e o horizontal. Mas, primeiro, você fala o horizontal. Então, aqui, vamos ver se o oráculo mostra o nosso jogo. Deixa eu só ver. Do campo culminado. O horizontal. Só para você não falar. O horizontal seriam as letras, professor? Isso mesmo. Você vai falar, então, primeiro uma letra. Tá. E depois, junto com a letra, um. Os números que estão na vertical. Muito bem. É isso. Estou ficando bom nisso. Até aí, tudo bem? Beleza. E quem começa? Parou, ímpar. Então, tá. Não vou deixar você começar, não, porque depois você ganha e aí não vou deixar. Bom, gente, eu só vou colocar por própria forma, mas eu vou ganhar. Eu quero par. Tá bom. Eu quero ímpar. Então, vamos lá. Um, dois, três e já. Pronto, ganhei. Quatro é par. Sou eu que começo o jogo. Muito bem. Caramba. Nem no parou, ímpar eu ganho, gente. Muito bem. O André acabou rindo lá. Não ria, André. Não ria. Sério. Tá. Pode escolher a sua coordenada. A minha coordenada na horizontal vai ser a C. C, ok. E o número na vertical, dois. C, dois. Sim, senhora. Ok. C, ó o movimento. C e aqui dois. Cruzei, vou tirar. Há, 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 há. Ó, vamos lá. O professor Rodrigo começou com dez, atingiu uma bomba, perdeu um ponto e está agora com nove. Pronto. Opa. Não, aqui embaixo. Quase. Ela está tão habituada em marcar o erro que ela já ia marcar o erro. Agora sou eu. Agora sou eu. Ó, a professora Lilian disse que as alunas dela querem empate. Não, eu quero ganhar. É isso. Vamos lá. Eu quero. Vamos lá. H4. H4. Ela foi tão convicta, né gente? Não, mas eu realmente não sei o que que tem. Vamos lá. Então, ó, o movimento é esse. H4, ok? Vamos lá. Atingi água. E aí, vamos lá. Eu estava com dez pontos, atingi água não, atingi o espaço vazio. Ganhei mais um ponto, então agora estou com onze. E estou ganhando. Só isso que eu queria dizer. Tá bom. Agora pode você. Minha vez? É. Então, eu quero a letra que está na horizontal G. Certo. E o número que está na vertical 2. G2. G2. Ó, vamos lá. G. G2, pessoal. Certo. Vamos ver. Opa. Eu acho que o jogo começou. Ele atingiu um espaço vazio, portanto, vai somar um ponto. Vai somar. Vou para dez. Você já tem. Ok. Então, agora para o Rodrigo, dez. Está o quê? Na minha cola, mas ainda estou o quê? Ganha. Perfeito. Vamos lá. Agora eu quero. Olha lá. A pro... Esther está falando. Reage, Rodrigo. Por você, pro Esther. Obrigado, pro Esther. Não, deixa eu ganhar. Pro Rita. Obrigado, pro Rita. Não. Obrigado. Eu quero D. O D está na horizontal. Isso, o D está na horizontal. Sete. D7, tá bom. D7. É, é bomba. Como você sabe? Vai por mim. Vamos lá. D... Vai por mim. O Andrei já está comemorando. Sete. Para, Andrei. Eu estou de olho, hein? Aqui eu já consigo te ver, hein? Vamos lá. Eu estou achando que o professor Rodrigo é o quê? Vidente. Eu sou o oráculo. É isso, professor Rodrigo. Não, não gostei. Eu tinha 11 pontos. Atingi uma bomba. E você ficou com? Estou com 10. O jogo empatou. Horas. Eu não estou perdendo ainda. Eu não estou perdendo. É empate. Pode parar. Obrigado, pro Ivonete. Vai para cima. Não. Vai para o Rodrigo. Eu quero a letra que está na vertical. Não, aliás. A horizontal. É muita alegria. A letra que está na horizontal E. Certo. Com o número que está na vertical 7. E7. E7. Do ladinho. Tá. E... E... Aqui do lado? Exatamente. Será que não é para cá? E7. Olha lá. Não, E7. Aqui mesmo? Por que você está mexendo? Você sabe... Não estou mexendo. Não estou mexendo. E7. E7. Olha a água. Olha só. Opa. Olha só. Mas o que acontece? Quantos pontos eu tenho para o Aline? Um ponto a mais só. Conta mais com a minha pontuação agora. Agora você tem 11. 11 agora. Obrigado. Eu também já tive 11. Você já teve. Eu vou voltar a ter. Calma, calma. Vamos lá, então. Eu quero... Eu estou tensa. É sério isso. Vamos lá. Eu não quero perder. Eu quero... D9. Você tem certeza? Não. D9. Tá bom. Tá, vamos lá. Peraí, peraí, peraí. O quê? Primeiro, D9. Galera, coloca no chat. Porque o chat está tão devagarzinho. Era tão legal quando ele bombava com alegria. Galera, coloca no chat se a Pro Aline vai acertar agora. Vou... Não, não vou acertar a bomba. Vou acertar o espaço vazio. Obrigado, professora Laura. Acredita em você, Pro Rodrigo. D... D9. 9. Aqui, ó. Eu estou sentindo um barulho, uma bomba. Não tem bomba aqui. Quer ver? Eu estou sentindo. Ó. Andrei, você viu que ela está tensa, né? Não estou tensa. Não. Não. Olha aqui. Olha o que aconteceu. Ela está tremendo. Não. Empate. Estamos o quê? Empatados nesse momento. Vai. Agora você vai acertar uma bomba. Eu vou acertar uma bomba? Vai. Não vai poder ver. Não, eu estou analisando. Só chuta. Vai. Eu vou pegar, então, o nome de um caça. F5. Era F15, né? Nossa. Pode ser F5? F5, para atualizar a página. Porque não tem 15, só tem a 12, né? Não, eu vou dar um F5 para atualizar o jogo. Tá bom, entendi. F5 para atualizar. Então, ó, vamos lá. F... 5. Vou atualizar. Vou voltar. Esse aqui, vamos lá. Opa, mas não é. É só eu atualizar a página que eu volto à vitória. Vamos lá. Entendedores entenderão o F5. Vamos lá, 11 mais 1. 12. 12. Vou empatar neste momento. Então, tá bom. Vamos lá. Proline, quantas bombas você colocou aí? 12. 12 bombas? 12 bombas. Tá bom. Onde elas estão? Só para ter noção. Não sei. Você sabe, sim. Quase que ela escapa. Eu não sei. Vamos lá. Eu não sei. Então vai. Vamos lá. Eu quero... Eu estou tensa, sério. Pega o G2. Não. Mas já abriu o G2. Ah, é? Eu quero o G4. Tá bom. G4? Tá bom. Pode ser? Tá bom. Então vamos lá. G4. Certo? Certo. Vamos. Cabum. Horas. Eu acho que... Eu acho que ele terá que vir mais vezes, porque não será desse momento que eu irei ganhar. Eu acho que eu vou começar a conversar com as pessoas aqui, porque ainda faltam cinco minutos, porque eu estou na frente. O tempo vai passando. E assim, na hora que terminar a aula, não importa. É só a gente chegar até o final. Não. Na hora que der o tempo, acabou. Acabou, acabou. Por isso que agora eu vou o quê? Reagir. Isso. Peraí. Oráculo, coloca na tela aí que tem um número interessante. Deixa eu só ver. Ah, são dois pontos de diferença já? Ah, não. Beleza. Eu não sei. Não estou vendo a pontuação. Vamos lá, então. Com muita alegria no coração, sem medo de ser feliz. Aqui não vai perder, não. A5. Teve rimou. No pancadão. Rimou, até. A? 5. 5, ok? É água. É o quê? Água. Eu falei, era só para confirmar. Pode colocar meu ponto. Como que você sabe? Filha. Eu tenho os caminhos. Na verdade, é assim, eu estou deduzindo, eu estou olhando... Se eu fiz o jogo, como é que você sabe? Eu vou te contar, olha o meu segredo. Eu olho o papel que está um pouquinho mais amassado. Logo, se o papel está um pouco mais amassado, é sinal que você passou cola nele. É? É. Não sabia dessa parte. Pois é. Tá bom, vamos lá. Vamos diminuir essa distância, né? Então, eu só te dei essa dica agora, porque eu estou três pontos na frente. Não, para com isso, hein? Vamos lá, eu quero... Olha lá, o pessoal, a professora Aline falou que eu sei onde está. Quase. Quase. B7. Confia em mim, confia em mim. Pega o B4. Não. Não, 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 não. Então, tá bom. Vai para o B7. B7. Vai para o B7. Vamos lá. Vai lá. B... B7. Vocês acham que o professor Rodrigo é bonzinho, né? Vai, não. Você escolheu o B7. Vocês acham, né? Tá bom. Vai para o B7. Vamos lá. Olha aí. Ó, tem um aluno que sugeriu um número, eu vou fazer esse no próximo. Ó lá, abrô Janaína. Força, Aline. O que vale é competir, já é aquela... Força, Aline. Nossa, gente, que tenso, hein? O povo já até desacreditou que eu vou ganhar alguma coisa aqui. E eu quero ganhar, eu quero virar, vai. Eu não fiz o jogo, não, professora Adriana. Não foi eu que fiz, não. Foi a professora Aline. Vai. Qual você quer? Eu quero a letra que está na horizontal H. Certo. O número que está na vertical, 4. H4. Isso. Então, vamos lá. H4, né? Então, aqui. Mas já está vazio. Como você sabe que está vazio? Está aqui, porque não tem papel. Ah, tá bom. Eu achei que isso era um... Tudo bem. Seguindo a H4. E4. E4, isso. E4. Sim. Aqui o rosinha. Exatamente. Mas é mais um ponto para o professor Rodrigo. Nesse exato momento, ele está com 14 pontos contra 11 pontos da Proaline. Eu sinto que a vitória está perto. Eu não vou comentar essa parte. É melhor não. É, um aluno sugeriu H6. E eu vou acatar o que o aluno falou ali no chat. Vai lá. Pode ser? Então, vamos lá. Valeu. H. Valeu. Aluno, você não está torcendo para o professor Rodrigo, né? Não. Por favor, né? Ele falou. Pode ir, confia. Pode ir. Muito obrigada pela dica. Vai. Aí não dá, hein? Então... Ganhei mais um ponto. Mais um ponto. Fazia tanto tempo que ela não pontuava que ela não conseguia lembrar o número. Eu quero... Eu não vou comentar. Vai logo. Vamos lá. Eu quero o D12. Lá embaixo? Lá embaixo. Lá embaixo. D12. É só para dar emoção. Na verdade, é só para dar trabalho para o oráculo. Olha só. É, eu acho que o jogo está terminando e eu já tenho três pontos na sua frente. Que carambola, hein? Vou falar uma coisa. Vai lá. Ó, eu não queria dizer isso. Vai ser minha última jogada. É só a última jogada? É, porque já falta um minuto e pouquinho já. É. Minha última jogada. Vai, gente. O Andrei já está aqui. O Fios Amores. Eu quero F8. Vamos lá. F8. F8. Vai. Para, para, para. Calma, Proaline. Ai, meu Deus. Que suspense. Calma, calma. O quê? Puxa devagar. O quê? Que pista. Vamos lá. Sério. F8. Aqui. Isso, isso. Vai com calma. Tá. Ó. Porque é a última? É a última e vai explodir. Quem vai explodir? O que importa é competir. Pois é. Quantos pontos? É isto. Infelizmente, não dá mais tempo da gente continuar o jogo. Por quê? Porque o professor Rodrigo falou demais. Eu? É. Porque se a gente continuasse, eu tenho certeza que eu ia ganhar. Mas ele fez de propósito. Ele ficou falando para eu não ganhar. Entendeu? Eu tenho certeza que é isso. Se eu não falasse... Eu ia ganhar. Ah, então tá certo. Entendeu? Beleza. Eu queria fazer isso com o Corinthians. Vai, Corinthians. Ganha. Ó, pessoal. Só a sugestão de atividade antes da gente acabar. Que tal agora você se divertir também com o jogo Campo Minado? Trace o plano cartesiano em casa, as coordenadas, coloque lá as bombas e divirta-se. E registre todo o jogo, você jogando e marque eu no CMSP. Ok? Para o Rodrigo. Muito obrigado por ter vindo. Que isso. Mas é só por isso. É só por isso. Não por ter ganhado de mim. Beleza. Deu para entender? Qualquer dia a gente pula por aí, tá bom? Obrigado. Pessoal, essa é a telinha de avaliação. Avaliem a nossa aula, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não foi dessa vez que eu ganhei, né? Ah, mas tudo bem. O importante é competir e tá tudo certo, né? Verdade. Tchau, tchau, Rodrigo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, galera.